Nesse fim de semana, a Fórmula 3 FIA fez seu primeiro teste coletivo da temporada. Foi a primeira vez que o brasileiro Caio Collet andou com a sua nova equipe, a holandesa MP. Ele fez o melhor tempo e mais do que isso, ele quebrou o recorde da pista de Red Bull Ring para a categoria. O Caio está aqui conosco e vai nos contar em detalhes como foi essa sua primeira experiência com a equipe e com a categoria. Caio, bem-vindo! Bom, prazer estar aqui de novo. Acho que foram dois dias muito legais, muito produtivos, para falar bem a verdade. Consegui me enturmar bastante com o carro, com a equipe e até a minha relação com o meu engenheiro começou com o pé direito, o que é muito importante. Então, acho que a gente conseguiu sair satisfeito desses dois dias. Quem é esse seu novo engenheiro? Qual é a origem dele? Com certeza, acho que foi, se não for o melhor, está entre os três que eu já trabalhei na minha vida, pessoa até. E ele é italiano, ele trabalhou muito com a Prema nos anos passados. Ano passado ele era até o engenheiro do Felipe, na Fórmula 2, do Bovic, e esse ano na MP ele vai fazer os dois campeonatos, tanto a Fórmula 3 como a Fórmula 2, e na Fórmula 3 ele é meio engenheiro. Caio, foi a sua primeira vez trabalhando a sério com a equipe, trabalhando dois dias seguidos, fazendo toda a sessão de testes. Você acha que você já se adaptou inteiramente a esse novo carro? Ah, Lito, acho que ainda falta um pouco, sempre dá para melhorar, mas acho que posso dizer que no final do segundo dia eu me senti bem confortável, tanto com o carro como a equipe, acho que os resultados mostraram um pouquinho isso, mas realmente é só teste, acho que vão ter bastante gente, piloto, que vão chegar aí próximo, mas realmente é só teste, mas acho que é bom sempre começar e olhar o seu nome ali em primeiro, foi sempre gratificante, mas manter os pés no chão, porque a gente tem que continuar trabalhando sério, eu também tenho alguns pontos fracos e fortes aí que ficavam claros no teste, que eu preciso trabalhar também, então estou bem animado aí por lutar por vir e acho que a gente conseguiu começar super bem. Você pode revelar o que são esses pontos fracos e esses pontos fortes? Ah, acho que como eu não tenho nenhum outro piloto que falar português na categoria, acho que eu posso falar um pouco sim, eu sofri um pouquinho em adaptar com o freio, acho que eu sofri um pouquinho, vamos supor, dessa adaptação, principalmente um pouco no primeiro dia, mas depois das simulações corridas, que você dá 20, 20 e poucas voltas seguidas, foi que eu consegui me adaptar melhor e melhorar para o segundo dia, então acho que isso me ajudou bastante e acho que esse foi um ponto fraco que eu consegui identificar no teste e que eu preciso continuar trabalhando. E os pontos fortes? Ah, acho que em volta rápida eu consegui encaixar uma volta boa, curva de alta, acho que como a pista é uma curva de alta, eu gosto bastante, eu consigo ter bastante confiança, me sentir bem confiante com o carro, então consegui fazer umas boas curas e acho que esses seriam os meus pontos fortes aí no teste. Lógico que para ser trabalhado sempre dá para melhorar, mas foi o que a gente conseguiu identificar um pouquinho. Sessão por sessão, na primeira sessão, no sábado, aliás, dia do seu aniversário, agora que nós estamos aqui cara a cara, mesmo que o computador nomeie, meus parabéns, muitas felicidades, mas você se deu um presente logo no sábado de manhã com o segundo tempo. Na sessão da tarde você foi décimo, no segundo dia, na parte da manhã, você voltou a ser décimo e na parte da tarde você fez o seu melhor tempo, o recorde da pista. Foram sessões dedicadas a finalidades diferentes? Sim, então, na primeira sessão de manhã, lógico que os pneus são limitados para todo mundo, a gente tem seis sets de pneu zero slick, então a gente usa como a gente quiser, se você quiser passar os seis no primeiro dia e não salvar nenhum por segundo, você pode, mas o que a gente optou fazer foi três e três, que acho que é o que todas as equipes fazem normalmente, e as sessões, basicamente, a primeira sessão, como você tem que começar direto com o pneu zero, você não tem muita opção, então você já tem que sair do pneu zero, você não tem nenhum pneu usado, e aí depois da primeira sessão de manhã, foi mais para eu conhecer a pista e também você conhecer um pouco mais o carro e tudo mais, então foi uma sessão mais focada em performance, eu até descobri um pouco as novas coisas, lógico, mas como a gente tem que fazer simulação de corrida à tarde, a gente também usou outros dois sets de pneu, então na primeira, na última sessão de manhã, a gente usou os nossos três sets já, e à tarde, no primeiro dia, a gente focou em simulação de corrida, então, manhã, normalmente, foi mais para performance, e à tarde foi mais para simulação de corrida, dar a volta e conhecer um pouco mais o carro, esse foi o nosso primeiro dia, e no segundo dia de manhã, eu usei um set de manhã para fazer performance, e à tarde eu fiz uma simulação de corrida e mais dois sets no final para extrair o máximo possível do carro, de mim e tudo mais, então acho que era o momento que eu estaria mais acostumado e com tudo, então no segundo dia à tarde, foi meio que uma simulação de corrida, e depois uma simulação de classificação. E nas simulações de corrida, você se sentiu bem, você foi rápido, esteve também entre os mais rápidos, ou até foi mais rápido? Sim, acho que a gente foi super bem, Red Bull Ring é uma pista que não exige muito dos pneus, então você consegue, realmente, todas as voltas, atacar bastante, e eu acho que por isso eu consegui me adaptar bem, é uma pista que não exige muito dos pneus, então todas as voltas, basicamente, você está quase 100%, lógico que nas curvas um pouco mais de altas, você tenta salvar um pouquinho, mas acho que é uma pista que eu consegui me adaptar bem por causa disso, tem esse fator aí também, então nas simulações de corrida, eu acho que o local está super bom, e eu consegui ser rápido também. A próxima atividade, qual é? O teste de Barcelona? A próxima atividade é daqui, acho que duas semanas, em Barcelona, teste de pré-temporada de novo, dois dias, e uma semana depois, é a primeira corrida. E fisicamente, como é que você está? Você agora vai voltar à parte física, nessas duas semanas? Sim, nessas duas semanas, acabei de voltar para a Inglaterra, cheguei em casa ontem aqui, e aí eu preciso ficar isolado três dias, fazer o teste de Covid e tudo mais, depois eu fico liberado, então volto a treinar. E até depois desse teste, a corrida tem mais alguma atividade, simulador, como vai ser? Sempre antes dos testes, em semana de corrida, a gente faz um dia de simulador, só para você preparar, e também entrar meio nesse mindset de corrida realmente, então a gente vai fazer pelo menos mais de dois dias de simulador, a gente faz aí. Caio, quando você anunciou que você iria para a MP, quando a expectativa geral era que você fosse ou para a Arte Grand Prix, ou para a Prema, houve uma preocupação grande, porque a MP, até aquele momento, não estava se mostrando a altura dessas duas, que são as duas grandes da categoria. Podemos esquecer essa preocupação, Caio? Eu acho que o primeiro teste mostrou um pouco isso, lógico que é só teste, acho que outras equipes ainda vão melhorar, e com certeza vão aparecer um pouco mais, mas eu acho que sim, eu acho que eu consegui começar bem, acho que a equipe esse ano está muito bem estruturada, tanto na parte de pilotos, como engenheiros, então acho que a gente tem um bom pacote em geral, bem melhor do que o ano passado, eu diria, então acho que a gente tem tudo para fazer dar certo, então acho que nesse primeiro teste a gente começou super bem, e agora tem que continuar trabalhando para continuar nesse caminho. E a troca de informações com o teu companheiro, o Vitor Martins, continua boa, continua sendo eficiente? Por enquanto sim, acho que a gente acabou de começar, então acho que a gente está numa relação, vamos supor, de descoberta, nós dois ainda, e acho que todas as sessões que a gente fez, toda vez que a gente foi para a pista, se você tirar uma ou outra, acho que um décimo no máximo, um décimo e meio, separa a gente em todas as vezes que a gente saiu para a pista. Então, com certeza, teve algumas cruas que ele fez melhor que eu, outras que eu fiz melhor que ele, e a gente consegue testar bastante coisa com os dois carros, porque o nosso feedback é bem parecido, e a gente consegue extrair um pouco o limite do carro, então acho que é super bom, e é bom também não só para a gente, mas para a equipe que consegue extrair bastante formação. Então acho que essa relação, por enquanto, está super boa. Bom, Caio, agora então aumenta bastante a sua confiança para esse campeonato que vem pela frente, porque parece que vai ser uma Fórmula 3 bastante difícil esse ano, não? Ah, com certeza, acho que tem bastante, tem muito piloto competente, talentoso ali no grid, então a gente tem que trabalhar muito, e manter os pés no chão aí, e continuar nesse caminho. Caio, muito obrigado pela tua participação, e vamos deixar combinado, a gente volta a falar depois do teste de Barcelona? Tranquilo, pode deixar combinado sim. Então tá bom, Caio, muito obrigado, a gente volta a se falar, toda força aí, estamos todos aqui na tua torcida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho